Muito bom dia, doutor Aline Canuto, musa do Rádio Palmeirense e musa do Rádio Alagoano. Aproveitando pra saudar e dar aquele bom dia também ao nosso ouvinte, este que nos acompanha na sintonia do rádio 104,1 MHz, Rádio Palmeira FM, Complexo Edival Gaia de Comunicação. Também aproveitando e saudando o nosso espectador, este que nos acompanha em nossa rede social, no nosso canal do YouTube, arroba Rádio Palmeira FM 104, eu, Alisson Canuto, em minha participação diária dentro do programa Embalo Total. Vamos que vamos, primeiro giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora, pra deixar nosso ouvinte e nosso espectador sempre à frente, sempre mais bem atualizados, com notícias úteis. Esse sim é o nosso grande diferencial. Olha, Braskem suspende preenchimento da mina em Maceió após resisto de afundamento. O preenchimento da mina 27, que se encontra submersa na Lagoa Mundau, foi suspenso pela Braskem após resisto de afundamento. A suspensão foi realizada para garantir a segurança dos trabalhadores que atuam no preenchimento das minas abertas pela empresa nos bairros de Maceió afetados pela mineração. As autoridades competentes foram informadas sobre o ocorrido e o preenchimento das demais minas que ficam no entorno continuam acontecendo normalmente. E, acordo com o Coordenador-Geral da Defesa Civil Municipal, Abelardo Nobre, esse protocolo já é esperado diante do trabalho do preenchimento das minas. E qualquer movimentação fora do normal pode resultar na suspensão das atividades, com o objetivo de garantir, assim, a segurança dos funcionários. Ainda não se sabe se o afundamento ocorreu por uma movimentação decorrente do processo de subsedência do solo ou pela presença de equipamentos pesados na superfície. Vale lembrar que estamos avaliando essa situação, se regularmente e o resultado do processo da subdência ou se foi algo por causa dos equipamentos na superfície. Temos uma DG, que é um equipamento de alta precisão que mede em milímetros qualquer movimentação do solo instalado na região. E estamos aguardando o acúmulo dos dados para que seja gerado um gráfico. Mas, enquanto não tivermos a certeza do que ocorreu, as atividades ficam suspensas. Pois a segurança dos trabalhadores está em primeiro lugar, afirmou Abelardo. Ele diz ainda que não foi registrado nenhum tipo de abalo sísmico ou algo que necessite de mais atenção na região. A mina 27 fica situada na região onde funcionava o antigo hospital psiquiátrico José Lopes, entre os bairros de Bebedouro e Bom Parto. Em nota, a Braskem afirmou e informou a todos que comunicou às autoridades competentes e que permanece monitorando de perto toda a área. Olha, Brasil assume presidência da Brics, tá? A partir de 2025. Seis anos após ter assumido pela última vez a presidência do Brics, o Brasil retomará o comando do grupo a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem e tentará pautar as discussões sobre temas como o da reforma da governança global e também do desenvolvimento susjeitável, também discutidos ao longo deste ano durante a presidência do G20. Formado por 10 países, entre os quais Brasil, Rússia, China, África do Sul, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, o Brics fará a primeira reunião esta semana ampliada do bloco. O encontro acontecerá em Kazan, na Rússia. A viagem do presidente Lula, o Luiz Nascimento da Silva, tá? A Rússia foi cancelada, né? Após um acidente doméstico no qual aconteceu com o presidente. E Lula participará da cúpula do Brics nesta semana através de videoconferência. Na reunião, conforme o Ministério das Relações Exteriores, o chefe de Estado deve discutir temas como a entrada de países terceiros ou parceiros, a crise no Oriente Médio, tá? E a cooperação política e financeira entre os membros. A partir do ano que vem, sob o lema, fortalecendo a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e susjeitável, a presidência brasileira do grupo deverá pautar discussões sobre reforma das instituições de governança global, promoção do multilateralismo, combate à fome e à pobreza, redução da desigualdade, promoção do desenvolvimento susjeitável. Pelas regras da rotatividade, o Brasil deveria ser assumido a presidência do Brics neste ano. No entanto, como também assumiu a presidência do G20, que reúne as 20 principais economias do mundo. O país adiou em um ano o comando do Brics e a Rússia o chefiou em 2024. De acordo com o secretário da Ásia e do Pacífico, pelo Ministério das Relações Exteriores, Eduardo Paes Saboia, o governo já decidiu que no ano que vem vai concentrar as ações relacionadas ao Brics no primeiro semestre. Isso porque, no segundo, o Brasil cederá a Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o COP30, em Belém, no Pará. Olha a notícia que eu trago agora no futebol, viu? Lionel Messi é o favorito ao prêmio MVP da MLS após números absurdos. É, Messi está com a bola toda ainda, viu? Lionel Messi está a um passo de receber mais um prêmio individual, com 20 gols e 16 assistentes em apenas 19 jogos pelo Inter de Miami. O craque argentino é favorito ao prêmio MVP da Major League Soccer, a famosa MLS. A despedida da temporada regular foi em grande estilo. O camisa 10 saiu do banco de reservas para marcar 3 gols na vitória, por 6 a 2, sobre o New England Revolution. A goleada em jogo disputado, na última partida que teve, né, do Miami City, foi sábado, dia 19. Deu mais 3 pontos ao Inter de Miami, que fechou a fase de classificação para os playoffs, com 74 pontos em 34 rodadas. Recordo da história do torneio. Vale lembrar que, lesionado durante parte da temporada, Messi disputou apenas 55% dos jogos. No entanto, aos 37 anos, mostra que envelheceu, que nem viu. São 36 participações em gols da MLS 2024, com média de 1,89 por participações em bolas na rede por partida. Pela equipe disputada, ele jogou 10 partidas, com 12 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota. Apesar dos números impressionantes, o argentino não é o artilheiro nem o maior passador para gols na MLS. Os dois pontos pertencem, respectivamente, a Benteque, que tem 23 gols em 30 jogos do DC United. E também a Costa, com 19 assistências e 19 assistências em 32 jogos, na verdade, no Cincinnati. O hat-trick do Messi também lhe fez ultrapassar Leonardo Campanha, e se tornar o maior artilheiro da história do Inter de Miami, com 33 gols marcados. O argentino precisou de apenas 36 partidas para estabelecer o novo recorde. Então é isso, né? Só os parabéns ao Leandro Messi, que ainda, como diz a reportagem, a matéria, tá que nem viu, né? Quanto mais velho, melhor. Participação minha esta concluída. Falo em nome dos maiores melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio Alagoano. Aqui só os topos de verdade, viu? Começando por ele, Charles Ultra Gás, especialista no que faz. Lá vem de um monte de um azul, que dura e rende muito mais. Fone Zap de Charles Ultra Gás, anota aí que são dois. 9-995-18070 e 9-9-617-2104. Divido tudo em até 3 vezes sem juros. Charles Ultra Gás, esse você conhece, nesse você confia. Meu amigo, minha amiga, é, é. Sabe o que é que eu vou falar agora? Vou falar, sim, da drogaria LG Pharma, né? Porque você já é sabedor. Os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral, você só encontra aqui, Drogaria LG Pharma. E atenção, nosso disco entrega, ligou, chegou, está com uma ótima novidade. Principalmente para você que mora ali no povoado Gavião e regiões próximas. Circo vizinhas. Liga no nosso disco entrega, no número 9-9938-5505. Faz o seu pedido. É isso mesmo, a farmácia inteirinha na palma da sua mão. Ligue e consulte condições. Finalizando, falo dos produtos Natubio. São eles, Chacab, Vitamel, Pomada Negra, Fique Plena e Exafio, o melhor estimulante sexual do Brasil. Para hoje, terça-feira, potencialize seu prazer e intensifique suas experiências sexuais com Exafio, estimulante sexual natural da Natubio. Doutor Olímpico, eu devolvo um som a você, pois daí você dá continuidade ao meu, ao seu, ao nosso programa embalo total. É com você, maninha. Doutor Olímpico, eu devolvo um som a você,